Olha aqui galera, isso é uma garrafa, viu, plástica, que eu envelopei com couro, viu, ó, estão vendo como fica bacana, ó, ó, estão vendo, ó, 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 estão vendo? Desculpa os gritos aí aqui na rua, viu, ó, estão vendo galera, viu, uma garrafa dessa em média leva quatro centenas de anos, quatrocentos anos, viu, aí galera, obrigado, e uma boa tarde, fui!